Fala galerinha do YouTube, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Hoje eu quero fazer um teste aqui em um aplicativo que todo mundo elogia e acabei que eu nunca testei ele, né? Que é um aplicativo muito antigo, deve ter uns 10 anos esse aplicativo, que é o Google Tradutor. Eu uso muito ele em um desktop. Ele é bom, claro que nem toda correção que você faz ou tradução você tem que confiar 100% nela. Você tem que fazer um check-up para ver se aquela informação está correta. Mas, na medida do possível, é um aplicativo e um programa muito bom, uma inteligência bacana e que pode te ajudar a sobreviver em locais que você não conhece. Então vamos dar uma testada nesse Google Tradutor hoje aqui com vocês. Todo celular que tem Android já vem instalado, principalmente os mais modernos. Você digita aí Google Tradutor, né? Que ele aparece aí para você. Só digitar Tradutor. Aí ela aparece. O Google Tradutor é um aplicativo muito legal que você pode gravar algumas frases favoritas, né? Vamos supor que você está indo para um país que você não consegue falar, tipo o inglês, né? Você está indo para os Estados Unidos e você não consegue transmitir algumas informações. E ele pode te ajudar e eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou converter a minha fala do português para o inglês. E vamos ver se está bem correto, né? Então vamos lá. Você pode escrever a sua pergunta, tipo assim. Onde estou? Ok? Onde estou? E aí você pode, inclusive, mandar ele falar. Onde estou? Onde estou? É uma voz meio robotizada. Será que dá para dar uma configurada? É, realmente é uma voz que não está muito legal para você depender disso, não. Vamos tentar aqui fazer um novo exemplo. Agora eu vou fazer uma nova frase. E agora eu vou falar, tá bom? Se você acionar esse negocinho aqui, você escreve, copia e tal. Ou se você quiser, você pode estar falando que ele vai reconhecer da mesma forma. Eu vou tentar falar. Aí pede para usar durante o aplicativo, né? Onde fica a padaria? Onde fica a padaria? Ele já não reconheceu tanto, tá? Mas vamos testar de novo. Onde fica a padaria? Olha aí, bacana. Onde fica a padaria? Ele, where is the bakery? Vamos lá? Where is the bakery? Ah, garoto. E além disso, você consegue melhorar o seu inglês, né? Você pode fazer do inglês para o português e do português para o inglês, né? Para ver se você está bacana, né? Então, por exemplo, você quer falar assim. Poderia chamar um táxi para mim? Quer ver? Poderia chamar um táxi para mim? Could you call a taxi too? Legal. Aí você pode pronunciar também para ver se vai estar certo, né? Could you call a taxi too? Né? Could you call a taxi too? Could you tax too of too? Could you call a taxi too? Could you call a taxi too? Então, você vai treinando o seu inglês, o que ajuda muito. O Google Tradutor, ele não funciona somente com o português e o inglês. Ele tem muito idioma. Eu vou mostrar aqui para vocês a lista de idioma que você tem. Nossa, vai desde... Deve ter uns 200 idiomas aqui. E a gente vai testar aqui alguns, né? Para a gente dar uma olhada. Vou pegar para o Zulu. Vamos supor que você está indo. Zulu é na África? Acho que é. Você está indo para a África e você não sabe falar nada. E você quer encontrar, né? Uma farmácia. Aí vamos lá. Vamos ver se funciona. Onde fica a farmácia? Bom, aí ele, nesse caso aqui do Zulu, ele não tem a voz, tá? Também é aquele demais, né? Vamos pegar um outro, no outro idioma. Por exemplo, alemão. Vamos fazer a mesma pergunta. Onde fica a farmácia? Onde fica a farmácia? Onde fica a farmácia? Eita, que troço louco, rapaz. Não entendi nada alemão. É difícil, hein? Vamos fazer uma outra pergunta. Agora eu vou mudar. Vou para o japonês. Japonês é difícil pra caramba. A única coisa de japonês que eu conheço é... Taka-neka-na-ka-na-ka. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Vamos falar aqui alguma coisa e vamos... Onde fica o hotel Machima? Não entendi o Machima, né? Vamos ver. Onde fica o hotel Hollywood? Também não entendi. Onde fica o hotel Hollywood? Você só entendeu onde que fica o hotel. O Hollywood ele não interpretou. Onde fica a praia? Onde fica a praia? Agora foi. Vamos ver se ele fala. Beach wa doko desu ka? Beach wa doko desu ka? Muito bom, pessoal. E outra coisa que ele faz, né? Que eu uso muito, principalmente... Meu inglês não é tão... Meu inglês é péssimo. E às vezes a gente tá lendo algum artigo científico. E a maioria dos artigos científicos bons são arquivos científicos em inglês, tá? Principalmente dá voltado pra minha área, que é a área da saúde. Então você digita aqui, por exemplo... E eu coloquei aqui um assunto relacionado a Covid qualquer, né? Por exemplo, esse aqui. Deixa eu ver se tá em inglês pra gente dar uma olhada, né? Aqui tá em inglês, ó. Teleout a quarter trillion dollars post Covid relit, né? Bom, eu não sei se minha tradução tá certa, mas é mais ou menos uma coisa assim. Bom, eu tô lendo aqui o texto e às vezes der alguma dúvida, né? Por exemplo... Então, eu posso supor que esse texto aqui eu não tô entendendo nada. Eu tô entendendo, na verdade, pouco aqui, né? E aí eu quero saber uma tradução dele. Então eu nem preciso abrir o Google Tradutor, que ele já me dá a opção aqui de traduzir pra mim, tá? E é muito legal isso, porque ajuda aí, rapidez, né? No seu trabalho, nos seus estudos. Antigamente a gente sofria com dicionário de inglês. Hoje tá tudo na mão, tudo fácil, ainda as pessoas que vêm reclamando, né? Te manda traduzir. Ele já traduz aqui pra você. Você pode ouvir a frase em inglês, se quiser. Strong continued uptake, favorable consumer perception, and tangible investment into this space are all contributing to the continued growth of telehealth in 2021. New analysis indicates telehealth use has increased 38x from the pre-COVID-19 baseline. Muito legal, né? E você pode ouvir a tradução em português, né? A forte aceitação contínua, a percepção favorável do consumidor e o investimento tangível nesse espaço estão todos contribuindo para o crescimento contínuo da telesaúde em 2021. Uma nova análise indica que o uso da telesaúde aumentou 38 vezes em relação à linha da base de COVID-19. Ou seja, você que tá fazendo aí, sei lá, um mestrado, doutorado, uma pós-graduação e que tem que ler muito artigo em inglês e que tá com dificuldade, né? Porque o inglês brasileiro é meio ruim mesmo, né? A verdade é essa. Então, essas ferramentas do Google Translation é uma excelente ferramenta que pode te ajudar nos seus estudos com toda certeza. Cara, como eu penei, né? Eu terminei o meu mestrado em 2008. Tem muito tempo, né? E naquela época a gente sofria pra caramba lendo dicionário, pegava dicionário e... Hoje tá tudo mais tranquilo, mais rápido e a gente tem que aproveitar essa modernidade pra ajudar a gente a crescer, né? Profissionalmente, estudando e crescendo, tá bom? Então, o Google Tradutor, pra mim, é uma excelente ferramenta. Ele não substitui o seu conhecimento. Então, o Google Tradutor, ele não é um curso. Ok? Então, você não pode olhar pro Google Tradutor como se ele fosse um curso que vai servir pra você. Não, você tem que fazer o curso, tá? O Google Tradutor é uma ferramenta pra te ajudar, né? Você tá numa situação de aperto, você usa ele, né? Você tá ali traduzindo um texto, você pode utilizar ele, mas ele não vai ser a ferramenta final. Se você ficar usando o Google Tradutor pra traduzir as coisas, você vai ver que tem muito erro, tá? Então, a gente que faz artigo científico mesmo, a gente traduz no Google Tradutor, você vê que tem muito erro. Você tem que estudar o inglês mesmo pra poder transferir as palavras de forma correta. Tem hora que ele substitui o adjetivo de forma errada, bota um substantivo onde que não deve. Então, o ideal é você conhecer o inglês e usar a ferramenta pra te auxiliar, e não pra substituir o seu conhecimento, tá bom? Espero que tenha entendido. Se gostou, deixa o like. Fique com Deus. Valeu e fui, queridão!